E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, que diz assim. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o Espírito do homem, que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, se não o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele, de ninguém, é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Eu acabei de ler aqui 1 Coríntios, capítulo 2, eu li do 10 até o número 16, que você vai perceber que fala o mesmo sentido. É a mesma linguagem. Eles só estão consolidando uma informação sobre as coisas espirituais. E Paulo está deixando muito claro para nós que as coisas espirituais, elas só podem ser discernidas através das coisas espirituais, através do seu Espírito. Você não consegue ter discernimento daquilo que é espiritual de forma carnal. E Paulo diz mais, quem é carnal não compreende as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito são discernidas pelo próprio Espírito. Quando você passa a entender essa base, o que Paulo está querendo passar para nós, quando você passa a entender que quem é carnal não entende o que é espiritual, você não se desgasta com pessoas que possuem princípios diferentes dos seus. Porque você passa a entender que você não tem o poder de convencer ninguém. Até porque a Bíblia fala que quem convence o homem dos pecados é o Espírito. Então, às vezes, você está querendo insistir com alguém, insistir com uma pessoa, explicando os teus princípios, os teus valores, falando de coisas espirituais, mas com pessoas que são carnais. E pessoas carnais não conseguem ter esse discernimento. Porque nós só conseguimos discernir algumas coisas pelo Espírito que está dentro de nós. Entende? Como o próprio Paulo está dizendo, que o Espírito que habita em nós não é o Espírito que vem do mundo, é o Espírito de Deus. E é esse Espírito que traz para nós o discernimento. Olha o que ele diz no verso 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Ou seja, somente através do Espírito Santo, somente através do Espírito de Deus, que eu consigo discernir as coisas espirituais. Por isso a necessidade de você se aproximar de Deus. De você buscar mais ao Senhor. De você orar mais, ler mais a Bíblia, se consagrar mais. De você aumentar o seu elo de intimidade com Deus. Porque quanto mais próximo você vai estar de Deus, quanto mais você busca ao Senhor, ler a sua palavra, mais entendimento você vai ter das coisas espirituais. Talvez, você esteja até perdendo certos tipos de combate na sua vida, certos tipos de guerra na sua vida, por causa do fato de você estar usando armas carnais. E usar armas carnais em um ambiente de guerra espiritual faz com que você use armas erradas. Aí você se cansa, você se fere, você se machuca, porque você não está conseguindo resolver um problema. Só que o que você não entendeu ainda é que existem níveis de guerra que a gente só consegue vencer quando compreende as coisas espirituais. Se o tipo de conflito que você passa, de problema, de guerra, de dificuldade, se o tipo de dificuldade que você está passando é espiritual, meu amigo, não tem como discernir de forma carnal. Não tem entendimento, não tem convicção. As coisas de Deus são loucuras para a nossa carne, para a razão. Porém, somente pelo Espírito que você tem discernimento das coisas que estão procedendo. E você precisa ter essa consciência que as coisas espirituais não são discernidas de forma carnal. Por isso que a Bíblia fala que para o carnal é loucura. O carnal não entende o que vem do Espírito. Ele não entende a cruz, ele não entende o poder de Deus, ele não entende as manifestações de Deus. Por quê? Porque não é espiritual. É justamente pelo Espírito que habita em nós que nós temos o discernimento das coisas que estão acontecendo. Então, é somente através pelo Espírito que você tem essa clareza, que você tem esse entendimento. Por isso que Paulo continua dizendo, As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com o que o Espírito ensina, comparando as coisas com as espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende o que é do Espírito, porque ele parece loucura. Ou seja, para o homem natural, as coisas espirituais são loucura. Ele não tem discernimento, ele não tem visão, ele não tem revelação, ele não tem entendimento. Para ele tudo aquilo ali é loucura, não tem base bíblica, não tem base fundamental para ele. Ele não consegue ter entendimento para compreender as ações do Espírito, porque ele caminha dentro da sua natureza carnal. Ele caminha dentro do mundo carnal. Então, às vezes você está se desgastando, está perdendo tempo, porque está tentando convencer alguém assuntos que são totalmente espiritual com pessoa carnal. Uma pessoa carnal não vai acompanhar o universo que você tem espiritual. Você vai querer ficar insistindo, falar de coisas que você viveu, de coisas que você crê, de tal, tal, só que ele não está no mesmo nível que você. Perceba, eu não estou dizendo que você não tem que pregar o Evangelho para as pessoas que não acreditam. A gente deve falar do ídido, Senhor. Mas existem determinadas coisas que a pessoa só vai conseguir ter o discernimento e o entendimento da realidade, dos fatos, do que realmente aconteceu, das experiências do poder de Deus, da manifestação sobre a vida de alguém, quando ela tem o Espírito dentro dela. Quando ela já foi convencida pelo Espírito e o Espírito passa a dar o discernimento das ações que foram manifestadas. Porque o carnal não entende. O homem natural não compreende as coisas do Espírito que parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Ou seja, como nós temos a mente de Cristo, nós compreendemos as ações de Cristo, as ações espirituais. Se eu não tenho a mente de Deus, eu vou continuar me escandalizando, eu vou continuar abismado com certas coisas que eu vejo, eu vou continuar lançando pedra em certas situações porque eu não tenho discernimento espiritual para as coisas que eu tenho visto. mas nós que temos a mente de Cristo, nós temos o discernimento de tudo e da forma como as coisas estão acontecendo. Então busque ao Senhor, se aproxima mais de Deus, ore um pouco mais, se consagre um pouco mais, alimente mais o seu espírito para que você tenha discernimento da forma como as coisas estão acontecendo ao seu redor. Pai, obrigado pela Tua Palavra que nos ensina que carnais não compreendem as coisas espirituais. O homem natural não entende o que é do Espírito. Por isso, nos ajude com sabedoria evangelizar aqueles que precisam e entender que existem certos assuntos que nós só vamos ter o discernimento quando nós somos espirituais, quando nós nos entregamos as coisas espirituais e quando nós compreendemos aquilo que é do Espírito. Agora abençoe essa pessoa, dê um dia extraordinário para ela, que ela venha gozar de uma semana poderosa em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus! Que bom poder te receber aqui mais um Mãe de Paz. Saber que você ficou comigo aqui até o final dessa mensagem. Deus falou com você, recebeu a sua Palavra. Concorda que tem muita gente que precisa ouvir a voz de Deus? Então clica aqui embaixo nessa setinha torta que tem no YouTube e manda para um amigo, para um colega, para um familiar. Manda para geral para que mais pessoas recebam a Palavra do Senhor Jesus. Se você quiser se tornar membro desse canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro. Clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério. Quando você se torna membro, você recebe um conteúdo exclusivo desse canal. Vai ter direito a prioridade de resposta nas lives que estão acontecendo todos os domingos por volta de 10h, 10h40 da noite, mais ou menos. Na hora que você comenta aqui embaixo, aparece o selo de membro, quanto tempo você está ajudando o canal, a cor verde, vermelha, amarela, enfim, tem várias cores que mostram o tempo que você está ajudando esse canal e acima de tudo, você se torna um colaborador. Alguém que está apoiando esse canal. Tem tanta gente apoiando o canal que não edifica, que não agrega nada e aqui tem um canal que só prega a Palavra de Deus para você todos os dias. Pastor, eu não quero ser membro, mas eu queria de alguma forma deixar uma oferta, uma semente. Como é que eu faço para colaborar com o seu ministério dessa forma? Mãe de Paz, tem abençoado muito a minha vida. Os devocionais têm sido tremendo para o meu coração. Só o céu pode dizer o quanto essas palavras têm mudado a minha vida. Eu queria de alguma forma deixar uma semente na sua vida. uma oferta. Como é que eu faço? Aqui do lado tem o nosso QR Code e aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar acessando e fazendo aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração. Faça isso com amor, com alegria. Faça isso porque você entende a importância de promover a Palavra de Deus aqui na Terra e como é bom nós compartilharmos dessa palavra para o maior número de pessoas possíveis. Te aguardo aqui amanhã às seis horas da manhã na manhã de paz com uma palavra tremenda para o teu coração e fica com essa palavra na sua alma. Quem é carnal não entende o que é espiritual. As coisas espirituais são discernidas pelo Espírito e não pela razão e não pela lógica. Então às vezes você está se esforçando tanto para querer convencer alguém em algo espiritual tendo em vista que essa pessoa é carnal. e se ele é carnal ela não vai acompanhar o discernimento que você tem porque quem dá o discernimento é o próprio Espírito. Te aguardo aqui amanhã às seis horas. Até mais.